Esse meu jeito de viver E com o seu poder Eu quero tudo transformar Pokémon tem que pegá-los Caso eu sei Pegá-los eu tentarei Pokémon juntos teremos que O mundo descender Pokémon tem que pegá-los Caso eu sei Pegá-los eu tentarei Vai ser grande a emoção Pokémon Temos que pegar Temos que pegar Desafios vou encontrar E os enfrentarei Lutando pelo meu lugar Tanto dia estarei Vem comigo, vamos formar Sempre a melhor Equipe E sempre juntos vamos vencer O sonho é poder Pokémon tem que pegá-los Caso eu sei Pegá-los eu tentarei Pokémon juntos teremos que O mundo descender Pokémon tem que pegá-los Caso eu sei Pegá-los eu tentarei Vai ser grande a emoção Pokémon Temos que pegar 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 Pega-los eu sei, pega-los eu tentarei Juntos teremos que o mundo desprender Pega-los eu sei, pega-los eu tentarei Vai ser grande a emoção Pega-los, temos que pegar, temos que pegar Pega-los